Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha só a pergunta, mito ou verdade que após uma cirurgia, talvez pelo uso da anestesia, aparece muita queda de cabelo? Quem responde essa pergunta, né, pra todas as pessoas que tem essa dúvida e que podem estar passando por esse problema, é a doutora Lucimari Bugalho, dermatologista. Boa tarde, doutora Lucimari. Boa tarde, Maíta. Agora, Maíta, após uma cirurgia, existe um estresse cirúrgico. Então, existe perda sanguínea, existe toda a injúria provocada para o organismo. O estresse cirúrgico, que a pessoa já fica preocupada de ir para uma cirurgia. A anestesia em si, ela não provoca, assim, não há uma comprovação que ela em si provoque uma queda de cabelo. Mas, ninguém vai fazer apenas uma anestesia. Vem todo um conjunto, porque ela vai ser submetida a algum procedimento. Ou cirúrgico, ou diagnóstico. Então, todos esses complementos aí de estresse cirúrgico, de perda sanguínea, tudo isso pode levar, sim, a uma queda de cabelo, que ela pode acontecer depois de algumas semanas, a meses. É importante ressaltar que essa queda é temporária. É claro que se ela persiste por muito tempo, deve ser investigado algum outro problema no cabelo. Mas, geralmente, essa queda é temporária. E é importante que a pessoa, ela, assim, melhore os nutrientes, uma boa alimentação. Às vezes, é necessário uma vitamina para ajudar o organismo a se recompor desse estresse cirúrgico, desse reparo aí do organismo. E para que tudo volte ao normal. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Maíta. Boa tarde. Obrigada pela participação, doutora Lucimara.